Música Fala pessoal, vocês que nos acompanham pelo canal TV Digital Studio Estou aqui no local onde será realizada a festa do couro A quarta festa do couro ao meu lado Reginaldo, assessor aqui de gabinete Também um dos organizadores do evento Que vai estar participando com nós aqui Respondendo algumas perguntas aqui para o nosso canal Reginaldo, e essa festa já está tudo preparado A gente percebe que está todo mundo já na organização Já chegando bem próximo do evento Qual a expectativa para essa festa esse ano? Olha, essa expectativa é grandiosa, né? Dada a primeira Até hoje, graças a Deus, o evento só tem crescido Só tem tido um respaldo melhor um atrás do outro E hoje não seria diferente essa quarta edição Contamos com o triplo da primeira de expositores Hoje nós temos máquinas de agrícolas Hoje nós vamos expor nesse evento carros, caminhões Então é um evento que ele só vem crescendo E hoje, graças a Deus, é um evento que já está na sua quarta edição Com o crescimento sucessivo e, graças a Deus, aplausível Então essa festa do couro com certeza Ela fomenta o comércio local E incentiva os comerciantes a expor suas mercadorias A mostrar ao público E também tem a parte cultural do evento Que é a parte artística Como está funcionando essa parte cultural? O evento é para, claro, dignificar os empresários locais E também os parceiros de fora Por isso o evento vem se tornando grande Porque a gente tem essa preocupação Em ter os empresários junto conosco Principalmente os do município Como as indústrias de couro Os artesanatos Na parte cultural a gente vai ter artistas locais Os artistas de fora serão Bruno Sampaio, Josué e Bruno e ATT E no dia do evangélico Também a gente tem bandas Que será o dia 14, né? O último dia para fechar com a benção de Deus É o dia dos evangélicos Também temos bandas Que vai fechar o evento com muita oração Então só para o pessoal que está acompanhando Esclarecer melhor Serão três dias 12, 13 e 14 Isso A festa encerrando com a noite evangélica Encerrando com a noite evangélica Digamos assim Que é um agradecimento também As igrejas parceiras do nosso evento Como sempre foi Às vezes abre, às vezes fecha Nesse ano Os evangélicos preferiam fechar E assim que seja Vai ser fechado com a noite evangélica no dia 14 Esse evento ele tem o apoio do Estado Do município Como que é a questão do apoio no geral do evento? Sim, o evento ele tem apoio do governo do Estado Em parceria com a Prefeitura Porque é um evento grande A gente não conseguiria sem o apoio do Estado E o apoio maior que a gente diz É a parceria com as indústrias e comércio do município Então é isso aí A gente quer agradecer a todos que assistiram aí Deixar esse convite aberto Essa festa é maravilhosa Eu lembro aqui que eu participei de duas edições Musicalmente, a terceira, a segunda e a terceira edição Pude ver que é uma festa grande Com certeza esse ano vai ser melhor ainda Porque cada ano o evento está crescendo como você falou E o convite fica aí Aberto a toda a população que acompanha o nosso canal De vir conferir Todas as noites Com certeza vai ter muita exposição Muitos produtos Vai ter os shows aí Evangelicos, os shows das bandas locais Das bandas regionais E com certeza o público só tem a ganhar com esse evento Sim, é importante lembrar Que a gente não conseguiu atender Todas aquelas pessoas que queriam expor Porque infelizmente a gente ainda tem um espaço limitado Então a gente tinha muitos parceiros Muita gente querendo participar do evento Querendo expor seus produtos, a sua marca E a gente não conseguiu Como é que se diz Atender todos eles Mas já prometendo para o ano que vem Que a gente tenha um espaço maior E que a gente atenda todos os parceiros Que graças a Deus tem tido Tem nos procurado Para participar do evento Irinaldo, obrigado aí pela participação no canal E um forte abraço a todos aí O convite está aberto A toda a população A todos os municípios Pessoal que acompanham o canal Venha para a festa do couro Com certeza será sucesso total Nesta edição de 2022 Obrigado, obrigado